Dia de Cão Frio na boca Abisa que dentro é louca Vivendo pensa se parar No globo da vida Lutar E as conquistas Temos que alcançar É foda o lugar Mas lutar sempre lutar E Deus acredita Que tudo vai passar O senhor é justo Cabo justo ou juiz julgar Só ele é que pode Ajudar Por onde começar Eu os laço Desembaraçar E as grades quebrar Por mais simples que você seja Ele nunca deixará Falta o pão Em sua mesa E a melhora Está a chegar Mesmo nesse lugar Quem sabe Uma condicional Até mesmo um avará Um ano novo O Natal Se pá eu chego lá Mas por certas atitudes Que tomamos Às vezes Sempre lembrando Se não fosse a quadrada E o guarda da muralha Quem sabe Não estaremos Imagoas Deus é mais Logo mais É nós Pedindo a paz Com a nossa voz De novo no mundão Muito peão Vê só Ladrão Apesar dos apesares Eu tô Vivão Livre do crime Microfone na mão Quem viveu ouviu Quem não ouviu Subiu Quantos da banca O cão já matou Então faça sua escolha Acredite moro Rajada Sangue e sofrimento É forte Vários irmãos Na cova Ninguém se importa Corpo no esgoto Decomposto Até hoje eu não esqueço A mãe chorando no velório Uma dor no peito Se não é Deus Quem vai nos ajudar No dia da tentação O mundo vai virar Cabeça vão rolar O demônio vai zombar Mas é Jesus Quem vira pra nos salvar Os corruptos Que desacreditam Vou se foder Vou destruir A vida de milhões Pelo poder C.C. Tentaram me calar Me chapar Me matar Levaram o bica Agora vou segurar A revolta da favela Tem um neguinho Que acredita nela Andar sempre sozinho Quem enquadrou Quem roubou Sequestrou Traficou Quem sonhou Com uma vida bela Quem chorou Pelo irmão Com a cara Toda furada De bala O tempo passou Muitas coisas mudou Os que colavam na esquina Poucos restou Uns virou quente Outros virou ladrão Alguns sossegaram Vários foram pro caixão Graças a Deus Que me deu o tom Através do rap A recuperação Foi na verdade É ela que liberta Entra como flecha E te resgrata Das trevas Covarde Caído Tá fudido Se não fosse Deus Meu tio já tinha morrido Mil Dez mil Caíram bem ao seu lado Mas não foi derrubado Porque Deus tem te guardado O W.O. Veja só Renasceu do pó Comunidade carcerária Um salve pros guerreiros Do outro lado da mural O crime não aceita falha Ó grande Pai Senhor Ó grande Pai Senhor Nos ajudai Iluminai Para que jamais Ó grande Pai Senhor Vários irmãos sofrendo na prisão Ó grande Pai Senhor Olha pra onde o destino nos mandou Ó grande Pai Senhor Ó grande Pai Senhor O peso mais forte sem a luva Que boxe Um passo pra morte Obstáculo Barreira Sempre vai existir Tem que ter fé em Cristo Pra não desistir Original Verdadeiro Desse jeito E tem que ser Se não acredita É só pagar pra ver Choque Muralha BM Borrachada Doze Assalto Homicídio Rajada Robocop Fardado Cárcere lotado Rebelião Motim Corpos mutilados Facção Ódio Rancor Duas facas na mão Gritos de dor Sistema falido Quem os criou Sangue Lamento Só o que restou Do outro lado da moeda Vou muito mais além Entre o mal e o bem Existem dois caminhos Só você pode escolher Escolha com cuidado Pra mais tarde não sofrer Deus me ajude E dê uma solução Pra tentar sobreviver Nesse mundo não Maldade Infeita Poder e ambição Fome Miséria Nação contra nação Peste Doenças Contaminação Drogas Bebidas Prostituição Terrorismo Ladrão CPI Mensalão Contra filho Irmão Contra irmão O que Jesus escreveu Não se passou em vão Então preste atenção Siga seu coração Deus é o caminho Pra libertação Sou mais um Preto Louco futurista Procura de conquista Não me afavorei Nem saí da pista Meus pais que faltam pais Ao lado nosso Senhor Estejam em paz Vejo o crime Vejo o crime Tento não correr atrás Sei muito bem Que sou capaz A estrada continua Ando pela rua Me sinto uma pessoa Nua Procurando um abrigo Ai parceiro Nada está perdido Deus está comigo Guiando o meu caminho Quem sabe um dia Acabe o sofrimento Seja oportunidade De voltar No tempo Pra poder consertar Tudo que foi pro vento Desde o nascimento Que rola dentro Com a mente Amigo Me sinto num caninho Com tratamentos Gritos Chutes Pancadas Mente perturbada Demônios Demônios de farda A vida fez uma mudança 360 grau Mas não perdi a fé No meu Pai Celestial As vezes me sinto perdido Na multidão Firme de pé no chão Com pano Não Vi tudo isso E gravei o texto Veja só O tamanho do fecho Até a estrela Quando se apaga Só vejo mágoas Tudo que ficou para trás Nessa estrada Ó grande Pai Senhor Nos ajudai Iluminai Para que jamais Ó grande Pai Senhor Vários irmãos Sofrendo na prisão Ó grande Pai Senhor Olha pra onde o destino Nos mandou Ó grande Pai Senhor Pra casa do terror Ó grande Pai Senhor